Action! Você quer me consumir? Eu deixo, você quer me mastigar? Eu gosto se você quer me comer Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você É que nesta encarnação eu nasci manga Manga madura lá do fundo do quintal Sou manga pendurada neste galho Se você não me comer eu apodrei este galho Corta! Corta!